Acho que, não dando uma desculpa, mas o Corinthians parecia mais inteiro fisicamente, porque na quinta-feira a gente teve um jogo que era um mata-mata para a gente, independente de ter sido 4x0 ou não, a gente teve que correr muito, uma quinta-feira à noite, menos de 72 horas depois a gente teve que vir jogar um clássico aqui, e claro que eles não tem culpa nenhuma disso, eles fizeram por onde, correram bastante, e eu acho que foi um jogo agradável. Ô Vitor, você acha que o Santos é o time a ser batido por causa do Sampaoli ou não é bem assim? Não, acho que todos os outros são o time a ser batido, menos o Santos, né? Acho que o Santos era dito por todos como um azarão, que não brigaria por nada, não são 10, vamos colocar assim, 10 jogos depois, nós passamos a ser o time a ser batido, não. Acho que a análise tem que continuar sendo a mesma, acho que Palmeiras tem um grande elenco, um milionário, o São Paulo também, mas não está muito encaixado, o Corinthians tem a volta do Carilha aí, acho que nós não somos a equipe a ser batido não, somos uma equipe que procura jogar bem, jogar para frente e tornar o jogo bonito para todo mundo que vê. Os treinadores brasileiros, alguns treinadores brasileiros ficam incomodados com os elogios ao Sampaoli, o Sampaoli é diferente dos demais? Você é convicto a analisar dessa forma? Não, cara, o Sampaoli tem a filosofia dele, por exemplo, a gente estava com o Cuca, o Cuca trabalha diferente do Sampaoli, que trabalha diferente de quando era o Jair, de quando foi o Dorival, cada treinador tem a sua filosofia. O Sampaoli tem uma filosofia diferente, tenta propor um pouco mais o jogo do que os outros, talvez seja um pouco mais arriscado, mas isso não quer dizer que ele esteja muito acima ou muito abaixo do que os outros treinadores. Eu, particularmente, sou um privilegiado de ter trabalhado com grandes treinadores aqui no Santos, eu só acho que o Sampaoli tem, sim, uma filosofia muito legal e encaixou com o perfil dos nossos jogadores e a gente vai fazer com que não seja só um jogo bonito de se ver, que transforma isso em títulos.